Astro, Astro, olha praquilo! Ah, olha lá! É uma esfinge! É, Astro, a gente tem que entrar nesse templo e fugir! Vai ser uma aventura épica! Peraí, mas se a gente já tá aqui fora, por que a gente vai entrar lá dentro pra depois fugir? Astro, não me pergunta coisas complicadas! O que a gente tem que fazer é escapar do templo antigo! É isso aí! Vamos lá! Eu adoro uma aventura! Eu também! Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico! E aqui é o Astro Galáctico! E hoje, tente escapar da pirâmide antiga, Astro! Vamos entrar na pirâmide? Ah, vamos lá! Eu adoro uma aventura! Que nem esse carinha aí, ó! É, ele é o Indiana Jones! Eu vou ser o Gato Galáctico Jones! E eu vou ser o Indiastro Jones! Ha, ha, ha! Eu gostei dessa, Astro! Mas se liga! Pra entrar na pirâmide, a gente tem que puxar aquela alavanca! Como é que a gente vai chegar ali? Ah, é muito fácil! Eu sou um gato e eu pulo muito alto, ó! Ah, eu achei que essa areia machucava! Astro! Você não vai conseguir, amigo! Eu acho que a gente tem que fazer algumas missões a mais, cara! É, eu já abri! Ah, não vale! Ok, abri também! Foi fácil, hein? É, usei um bilhão de QI! É, e você conseguiu mesmo! Mas olha só, Astro! Também tem um mercadinho lá! Vamos ver que itens eles estão vendendo! É, vamos lá! Vai que tem uma pistola laser? Ou uma coisa de ver armadilhas da pirâmide? Caramba, Astro! Você tá querendo coisas futuristas, hein? Arma laser no Egito Antigo! Ha! Isso aqui é outra época! Você esqueceu? Ah, então vai que tem um tapete voador? É isso que tava vendendo, mas eu não tenho dinheiro pra comprar! Tampouco uma arma roxa! Uma arma roxa? Que específico! Olha, um hoverboard! Caramba! Eu quero um hoverboard! Ah, é muito caro! Astro, eu não tenho Robux pra isso! Bom, vamos logo pra cachoeira! Ah, eu vou tomar banho porque eu não sou um gato fedido que nem você! Ei, eu não sou fedido! Sai daí! Esse daí é o seu primeiro banho do mês! Ei, talvez não do mês! Mas da semana é mesmo! Olha, tem um cálice aqui, ó! É, é verdade! Olha só! É! Uou, Astro! Eu tô em chamas! Sai daí, gato galáctico! É, eu virei um churrasquinho de gato galáctico! Quero nem imaginar um gosto de fedor! Caramba, tá me zoando! O meu gosto é mó gostoso! Astro, desculpa falar isso, mas dizem que humanos têm gosto de porco! Você deve ter mesmo, com certeza! Ei! Tá me chamando de fedido e de relaxado? É, talvez! Mas vamos lá! Para de enrolação porque eu tenho certeza que isso daqui vai ser difícil! Ei, como é que você sabe que é pra essa direção se aqui tem outro caminho também? Se liga só, Astro! Ai! Ai, eu caí na lava! Ah, eu só fui por aqui porque eu achei bem interessante esses negócios aqui, ó! É, tem aqui uns anks! São símbolos antigos da vida eterna, Astro! Você sabia disso? Ah, é claro que eu sabia! É, até porque gatos sempre foram adorados em pirâmides, então talvez você goste desse período da história humana, não é mesmo? É, eu adoro! Talvez tenha algum tipo de segredo que eu não possa te contar sobre os gatos! Na verdade, o maior segredo é como a gente tá andando num pedaço de grama! Caramba, é verdade! É como se fosse um grande cipó! Olha, eu não sou Tarzan, mas eu consigo subir em cima dele! É, eu também! Vamos lá! É, bora, bora! Temos que subir lá em cima agora, vai! 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 Ai, boa! Será que isso daqui vai cair? Não, eu acho que não! A gente tá tranquilo, mas... Não! Não é muito bom cair no cipó, não, cara! Tentando pular num cipó... Não é uma boa ideia, não! Ah, olha, um rolo compressor! Caramba, cuidado, Astro! Cuida, cuida! Agora vai! Vai, 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 vai! Me segue! Isso, Astro! Para aqui, para aqui! Senão ele vai nos esmagar! Caramba, dava pra ir mais, dava pra ir mais! Astro, em 3, 2... Vamos nessa! Ai, já era! Já era pra gente! Astro! Não! Que aventura! Ai! Conseguimos, cara! Caramba, que medo! Olha isso! Ai, pula, vai, vai, vai! Ai, eu tô com medo! Se você for fincado, vai virar espetinho de gato! Eu não quero virar um espetinho! Nem eu! Nível 8, Astro! Quantos níveis será que tem, cara? Mas a gente tem que... Cuida, cuida! Astro! Me dá a mão! Astro! Droga! Você se sacrificou por mim! Eu queria te ajudar! Ah, droga, eu voltei lá do começo! Ah, droga, eu também! Ai, meu! Ah! Como que eu morri! Mas olha, o maior desafio agora é dos miaus! Se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1... Agora, se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão! Sou miau! É isso aí, Astro, bora! Cara, a gente tá voltando, que burros! Eu pulei e virei churrasquinho porque a gente tinha passado, seu tonto! Eu sei! Não fez o menor sentido o que a gente tava fazendo! Mas olha, agora eu não vou errar mais, bora! Bora! Ah! Astro, seu tonto! Anda pela corda, cara! Ah, é verdade! Você não é o gatinho superior que consegue se equilibrar em tudo e até fios de luz? Ah, essas cordas aqui são fáceis! Porque se fosse um fio de luz, você ia ficar preso e ia ter que chamar os bombeiros pra te tirar de lá, não é mesmo? Ah, fica quieto! Eu nunca fiquei preso nesses fios de luz aí! Até porque eu nem subo neles! Ai, Astro! Caramba! Cuidado, Astro! Aperta a alavanca! Ai, meu Deus! Que medo, cara! Eu tinha esquecido que as pirâmides são repletas de armadilhas! Eu acho que não é pra ir, não! É, mas agora tem o esmagatudo! Cuidado! Caramba, Astro! Que medo! Ah, esse é lento! Será que a gente vai conseguir um super tesouro quando a gente chegar no final? Ah, eu quero muito dinheiro! Porque pra tá riscando a minha vida desse jeito... Vem, 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 vem! Eu vou ir, hein? Eu vou ir! Ah, eu fui! Caramba, eu sou muito bom! Eu arrisco a vida, cara! Ah, eu vou também! Vem, Astro! Olha, eu tô até voltando de tão bom que eu sou! Pula! Uh! É! Caramba, eu adorei aquela fase ali em plataforma! Agora a gente tem que fazer isso aqui! Será que essas folhas me aguentam? Ai, não aguentam nada! Você é muito pesado pra elas! Ah, é, mas você também é, tá? Não vem dizer que você não é pesadão, ô gatinho gordinho! Ah, mas a minha proporção de peso é menor! Eu com certeza tenho o peso do seu braço! Braço gordo! Ei, para! Olha, Astro! É um tesouro! É um tesouro! É um tesouro! Vai ser todo o nosso! Ah! Eu sabia que ia ter uma armadilha! Droga, tava muito fácil! Olha, eu tô paralisado aqui que nem um tonto, Astro! É, levanta aí, gato galáctico! Olha, Astro! O Indiastro Jones acabou de falar pra gente pegar uma espada pra se defender contra os cavaleiros! Então a gente vai começar a lutar contra os cavaleiros antigos das pirâmides, cara! Ah, não, lutar de novo! Eu sempre tenho que lutar no lugar do gato galáctico! Caramba, cara! Conseguimos uma espada! Que maneiro! Olha que legal! Venha fazer um duelo! É hora do duelo! Ah! Toma essa! Caramba, que legal! Vamos lá! Agora somos cavaleiros do Egito! É, eu fiquei super irado com essa espada atrás! Maneiro mesmo! Parece o meu lápis prismágico de tão poderoso! Não, eu acho que o seu lápis é bem mais poderoso! Hum, também acho, cara! Mas agora, Astro, se prepara! O da direita é meu! Caramba! Ai! Vai! Pega ele! Astro! Você não vai bater nele, não? Eu acho que aparece um diferente pra cada um! Eu vou perder! Foge! Eles são imortais! Caramba! Eu até imaginava que isso ia acontecer! Até porque eles estão aqui há milhares e milhares de anos, cara! É, eu tenho certeza que ninguém conseguiu sobreviver a eles! Ai, cuidado! O chão é lava, Astro! O chão é muito lava! Ai, eu entendi! Então ele é lava! Exatamente, Astro! Não esqueça do que eu falei! O chão é lava! Olha, eu tenho um arco e flecha agora! Toma essa, Indiastro Jones! É! Caramba! Dá pra encher a sala de flecha! Eu tenho flechas infinitas, amigão! Olha, eu acertei o alvo! Caramba! Tem um alvo mesmo! Ei! Aê! Boa! Consegui! Sobe aí! Vou subir, cara! Calma aí! É muito perigoso isso tudo que a gente tá fazendo! E eu nem sei se a gente vai conseguir aquele ouro que a gente viu! Eu quero, viu? E já parou pra pensar o que o Indiastro Jones tá fazendo aqui dentro até agora? É, pois é! Ele talvez seja uma das múmias! Ele tá ajudando as pessoas que estão entrando aqui! O que que isso significa? Será que ele quer o tesouro? Ou será que ele é uma múmia nos liderando pra um caminho sombrio e de morte? Ah, eu não sei! Mas eu espero que não seja a segunda opção! Ah, não vem fazer a piadinha do laser vermelho, não! Tá bom, eu não vou fazer! Mas olha, Astro! Se você quiser ficar nessa sala, já que você ama lasers vermelhos, você pode ficar, tá legal? Não, não! Eu me libertei disso, tá? Você é um viciado em lasers! Eu fiz um tratamento pra nunca mais comprar aquelas canetinhas de laser! É, mas eu vou dar uma de aniversário pra você, não se preocupa, tá? Não vem com essa não, gato galáctico! Olha, Astro, e agora? Vai vir os cavaleiros! Será que a gente consegue matar eles com arco ou a gente precisa usar a espada? Eu vou atacar com qualquer coisa! Ai, droga! Ele tá vindo! Você tá conseguindo acertar? Tem que usar a espada, Astro! Ah, ele me matou! Caramba, ele é muito forte! Ele tem o poder absoluto! Aí, consegui matar um! Vambora, Astro, vambora! Ah, isso é um labirinto! É um labirinto, eu não sei pra onde ir! Não tinha como ser pior! Labirintos são sempre muito difíceis! Ai, eu achei! Eu achei a saída! Astro, eu tô indo aí! Caramba, será que é isso? Eu caí num lugar! Foi aqui? É, eu tô te vendo! Aê! Ah, tem um cavaleiro! Ele é o chefão! Astro, o chefão, cara! A gente tem que acabar com ele, vai! Toma! Caramba, ele não perde nada de vida! Ai, eu vou acabar perdendo pra ele! Aê! Eu matei! Ai, boa! Eu também! Vambora! Ai, caramba! Olha isso! Espinho, cuidado pra não virar um espetinho de gato, cara! Ai, eu não vou virar, não! Até porque a minha carne deve ser muito valiosa! Ah, valiosa? Eu já comi espetinho de gato que custava cinco reais! Não vale nada! É, mas esses gatos normais devem valer pouco mesmo! Vai, 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 vai! Cuidado, cuidado, cuidado! Pula! Ai, guilhotinas, cara! Ai, droga! Passa! Passa! Caramba, você conseguiu! Você se arrisca muito, felino! É, se ninguém se arriscar pra resolver a missão, a gente vai ficar no zero, né? É, você tem razão! Uou! O chão é lava, Astro! Cadê você? Eu voltei pro início por algum motivo! Astro? Você voltou do zero? Não! Eu voltei pro último lugar onde a gente tava! Vem pra cá, logo! Eu tô esperando você! Eu vou ficar atirando flecha! Eu já apareci caindo na lava! E aí eu voltei pra cá! Ah, eu entendi! Caramba! Não deu nem pra fazer o checkpoint! Por isso que aconteceu isso, cara! Que bug! É, eu tô indo pra aí! Aê, Astro! Boa! Vamos lá! Cavaleiro Ronin e Cavaleiro Astro contra as pirâmides! É, vamos lá! Vai! Isso! Caramba! O chão é muito lava! Olha, esse é o chão mais lava que eu já vi! Tudo travando pra mim! A internet aqui desse universo é bem ruim! Ué! Eu achei que a sua nave espacial era repleta de internet! É que... A minha acabou e eu tô tendo que pegar do universo vizinho! Astro! Eu entendi! Você esqueceu de pagar de novo, né, ô gato pão duro? Ah, foi mal! Caramba! Olha pra isso! Olha a planta que você tentou pular naquela hora! Será que agora dá pra pular? Não! Eu morro! Ah, droga! Eu segui a sua dica, tá? Já sei por onde é! Ah, não! Não sei não! É por aqui, ó, Astro! Cuidado! Não pode encostar em nada, cara! Ai, droga! Tem espinhos por tudo! Eu acho que a gente tá chegando no fim, Astro! A gente vai conseguir passar! E vamos encontrar o super tesouro! Tem um chão ácido! É! E olha só! Isso aqui é uma super torre! Astro, a gente não pode cair! Senão a gente vai ficar preso aqui pra sempre! Então, utilize todas as suas habilidades de felino! Tá legal? Ah, tá legal! A gente tem que conseguir pelo menos até o checkpoint! É, eu sei! A gente vai conseguir, cara! Vai, vai, vai! Aí, boa! Vai! Ah! Eu caí! Ah, Astro! Droga! Onde é que você foi parar? É, eu vou voltar pro checkpoint! Ah, eu caí! Não! A escada! A escada escorregou, Astro! Ah, droga! É do zero! Vamos, 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 vamos! Muita calma nessa hora! Tem que ser um bom felino! Eu também sou felino hoje, tá bom, Astro? É, na verdade, você não é, não! Você é feinho! Ah, droga! Essa escada não dá pra escalar! Ah, é lógico que dá! Eu consegui! Ah, calma que eu tô indo aí! E o que você quis dizer que eu não sou felino, mas sou feinho, hein? Tá me chamando de feio, é, ô gato feioso? Ah, e você interpreta do jeito que você quiser! Você tá me atrasando! Eu recebi um chamado e já já eu tenho que ir ali no outro planeta! Comprar minha raça... É... Salvar o planeta! Ué, como é que você recebeu um chamado se sua internet tá ruim, hein? Ah, é um chamado... Ah, eu não sei! Eu recebi um chamado! Tá bom, sei! Você tá inventando porque você quer desligar a ligação, né, seu gato feio? Ah, eu preciso... Resolver umas coisas! Ah, sei! Vamos nessa, Astro! Chegamos no outro nível! Caramba, nível 23! Olha só o tamanho dessa cachoeira! Ah, a gente tem que subir tudo, Astro! Ah, não! Ah, uma chave! Caramba, cara! Tá cada vez mais difícil! Essa pirâmide é gigantesca! E como é que tem uma cachoeira dentro dela? Eu também não faço ideia, mas... Tem a nossa cabana! Dá pra dar uma sentadinha e me dar uma dormidinha! Até comer um marshmallow tostado aqui, hein? Ah! É, no caso, o marshmallow é você, né? Porque eu tô morrendo de fome! E você não deixa eu ir lá comprar a minha... É... Salvar o outro planeta! Ah, você quer comprar ração! Eu entendi agora! Você só quer comer, gato guloso! Ah, fica quieto! Você não passou 24 horas em uma missão pra salvar um planeta de gelo? É, eu não salvei planeta de gelo hoje, mas eu salvei a mansão Miau! Porque você enviou um alienígena de gelo hoje aqui! E eu tive muitos problemas, tá legal? Ah, eu precisava mandar ele pra algum lugar enquanto eu entendia quem era o culpado! Droga! Droga! Nós dois caímos! E olha, Astro! Você também fica sempre jogando os dejetos da sua missão aqui na mansão Miau pra eu lidar com elas, cara! Ah, não! Quem faz isso é o Almirante Lion! Ele já te colocou até pra chocar ovo! Hahaha! Eu nunca ia fazer isso com você! Ah, é? Nem me lembra! Você já fez coisa pior, tá legal! Não! Droga! Eu caí de novo, Astro! Ah, por que tinha que ser um pulo tão difícil? Ah, eu já entendi! Tem que ir pelo outro lado! Você tá tentando fazer um pulo que é impossível! Não é pra vir aqui, não! Aqui é pra finalizar! Não! Caramba! Isso tá mal feito! Agora eu me irritei muito, Astro! Eu vou ter que conseguir! Não importa o que aconteça! Ah, eu não sei o que tem que fazer! Eu sei! Vem pra cá! Vamos fazer esse caminho aqui! Se a gente subir aquela escadinha lá em cima, a gente pode descer lá embaixo com um super pulo! Entendeu? Ah! Ah! Astro! Deixa de ser tonto! Ah, droga! Tá vendo onde eu tô aqui? Ah, tô! É aqui, ó! Uou! Aê! Consegui, cara! Agora tem que subir lá de novo! É isso! Eu sou bom mesmo! E você tá sempre atrasado! Tá sempre tão atrasado que quando combina comigo de ir pra Mansão Meow, chega umas 5, 10 horas atrasado! Ah, você sabe que tem a teoria da relatividade e essas coisas que fazem o tempo passar diferente em outros lugares! Caramba! Teoria da relatividade é verdade, cara! Quando você acelera a sua nave acima da velocidade da luz, você de fato chega no futuro! Caramba! Isso é muito complexo! É, e você não consegue entender essas coisas! Ah, Astro! O meu universo é outro! Tá legal? Ah, tá legal! Tá legal! Bem na pontinha, Astro! Aê! Boa! Agora vem pra cá! Ah, e todo esse caminho de novo! É! Eu vou ficar tirando flecha! É a ponte do rio que cai! Vai! Não cai, Astro! Ah, mas aí é muita pressão! Hahaha! Vai lá, gato feio! Caiu tudo! Você só me estressa, gato galáctico! Eu não faço nada pra estressar você! Você é que vive estressado! Você vai ver o que eu vou mandar pra mansão miau por querer dessa vez! Hã? Do que você tá falando? Não vai me dizer que vai mandar alguma criatura feia ou aquelas criaturas que peidam os bufa-bufas! Não! Por favor, não! Ah, eu vou mandar sim! Você só fica enchendo a minha paciência! Vem! Vambora! Gato noob! Ah, você que é um humano noob! Sou nada! Vambora! Caramba! Como é que eu morri? Hã? Sou nada você disse, né? É! Mas a gente tá chegando no final, Astro! E agora a gente vai conseguir! Ah, olha só! Um troféu! É! A gente vai conseguir! Mas a gente não pegou o ouro, Astro! Eu queria o ouro da pirâmide, cara! Ah, mas como é que o Indiastro tá sempre no final das coisas? Eu nunca vejo ele passar! É! Isso é um grande, grande mistério, cara! É! Mas parece que conseguimos! É isso aí! Vamos fazer a festa! Uhul! É! Olha, Astro! Agora, se me permite, eu vou simplesmente construir o caminho e ir lá pro início do mapa! É! Olha só que incrível! Dá pra subir na super pirâmide, cara! Vem pra cá, Astro! Ah, eu tô indo! Que legal, cara! Isso é muito maneiro! O mapa é lindo! As pirâmides estão sendo construídas! A gente chegou exatamente na época que eles estavam construindo as pirâmides aqui! Eles têm umas máquinas até que bem avançadas pra época, olha! É verdade, cara! Muito, muito legal! Bom, Astro! Parece que a gente conseguiu! E olha, a gente vai ficando por aqui! E se você gostou, já sabe, pessoal! Se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1... Agora! Se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão! Sou Miau! É isso aí, Astro! Até a próxima! Até a próxima, Gato Galáctico! Tchau, Gato Galáctico!